Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço minha carne assada de panela. É simples e fácil de fazer. Aí vamos lá acompanhar, mas primeiro eu vou pedir pra vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar, deixa o seu joinha e compartilha o vídeo com seus amigos pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Eu vou ficar muito feliz. E comenta aí se você já sabe fazer desse tipo também, tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho um quilo de posta vermelha. Pra falar a verdade, com essa carne que eu nunca fiz, eu fiz com outras carnes, mas dessa aqui não. Já tá lavada a carne, aí uma cebola e duas pimentas... Cambucê? É, cambucê essa cebola. E um tablet dessa daqui, ó. Tabret, tablet, sei lá o que. É um tablet, eu acho, né? Porque tablet é uma coisa de usar na tecnologia. Aí eu vou colocar um desse. E... E aqui, pessoal, tem que ser óleo até cobrir a carne. Então vamos lá, eu vou colocar. Na panela de pressão, eu vou pôr a carne aqui dentro. Já tá lavadinha. Ó, ela é inteira assim, ó. Sem tempero, sem nada. Ela tá assim. Vou organizar ela ali. Quanto mais, né, faz? Porque é uma bagunça pra ir na cozinha, né? Então, é isso. E minha... Ó, coloquei a carne ali dentro. Agora eu vou pegar o óleo. O fogo já tá aceso. Vou cobrir a carne com o óleo. Eu peguei um litro inteiro pra vocês verem que vai bastantinho. Mas é uma delícia, tá? Ó, vamos pôr até cobrir. Ó, foi quase tudo o óleo. Ficou mais ou menos... Ó, ficou isso aqui de óleo. Foi quase tudo. É um quilo de posta vermelha. Aí, eu vou pegar a pimenta, vou tirar a semente só da pimenta. Já tá lavada a pimenta, tá bom? Vou jogar ali dentro. Aí eu tiro a semente, ó, fica tiradinho. Jogo ali dentro. Não precisa pôr água, porque a cebola solta água, tá? Tirar a semente só. Ó, pra vocês verem, tira a semente, só põe a... Semente não faz mal, mas é assim que é melhor. Aí a cebola... Você vai picar a cebola do jeito que você quiser. Pica grosso ou pica firme da maneira que vocês quiserem. Mas eu gosto de picar grosso. Pra mim pegar a rodela de cebola. Não, você dá a cebola grande pra comer com arroz depois, né? Que é gostoso. A cebola já tá lavada comigo. Aí a água da cebola vai fazer a carne cozinhar. Uma delícia. E um desse daqui, né? Um caldo de carne. Deixa eu dar uma picadinha nele, pra ele ficar mais... Ó, piquei ele assim. Pra jogar ali. É um só, tá? Desse daqui. Qualquer marca. Aí, dá uma balançadinha pra cebola descer. Eu vou pôr só isso aqui de sal, porque já tem o caldo de carne. Eu não sei se vai dar. Não vai ficar muito salgado. Porque muito salgado estraga o sabor, né? Agora, vou esparramar aqui. Tô arrumando aqui. Tô arrumando aqui, pra ver que fica melhor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, eu tirei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ó, quanto óleo. Acho que dá pra ver, né? Ó, o óleo tá cobrindo, ó. Então, é assim. Aí você tá certo de que o óleo já tá cobrindo tudo certinho. A carne ali, as pimentas por cima. Se você quiser colocar um outro tempero, tudo bem, pode pôr. Você pode variar de tempero. Mas eu gosto assim. Aí... Vamos esperar, né, pessoal? É... Vou tampar ela na pressão aqui já, pra vocês verem já, porque senão depois eu esqueço. Ó, põe a pressão nela e ela já tá... Não boiei a água, não. Só a cebola, a pimenta e o... E o... Caldo... Caldo de carne. Aí... Vamos deixar. A hora que ela abrir fervura... É... 20 minutos no máximo, ele já tá cozido. Se a tua panela for boa, é menos. Mas a minha vai uns 20 minutos, porque essa panela é velha. Então, vamos esperar, depois eu mostro pra vocês. Enquanto tá fervendo ali, pessoal, vou mostrar pra vocês que aqui, ó... Tomatinho o tempo inteiro. Todo dia, corta tomatinho, todo dia tem. Enquanto isso tá fervendo ali. Pessoal, eu vou abrir aqui pra mim virar ela, tá? Vou dar uma viradinha nela, pra modo que ela... Fica do outro lado. Ui, caiu minha borracha da panela aqui. Fui atender outra panela, que eu tava fritando o alho pra fazer o macacão ali. Mas eu vou virar agora. Deu um palco pra mim. É... Ó, pra vocês verem que jeito tá ficando bonito. Tá na metade da fervura. Com a carne macia, mais rápido ainda. Essa aqui, eu deixo 10 minutos de um lado e 10 minutos de um lado, pra ficar bem gostosa. Aí, agora o tampo de volta. Ó, vou tampar ela de volta e deixar os 10 minutos do outro lado. Minha borracha tinha saído, caiu dentro da panela. Minha... Minha borracha tá velha já. Aí, deixar mais 10 minutos desse lado. É 10 de um lado, 10 de outro, mas fica bem macia. Vou desligar aqui pra mim ver. Vou esperar acalmar um pouquinho, daí eu vou mostrar. Deixa eu abrir agora pra mim ver, porque agora tá pronto, né? Vou deixar esfriar pra tirar. Ó, ficou uma delícia, gente. Eu vou pôr num... Vou colocar nessa forma de pizza aqui, pra margar... Tá, mas é bem escorridinho. Quando eu quero uma concha, eu pego a outra. Quando eu quero a outra, eu venho a outra. Tá bem desse jeito. Para, Rafael. Fora pra mim, amor. Vou pegar no chão. Segura bem, tá pesado. Ui! Você vai segurar bem. Tá pesado, tá, amor? Meu Deus do céu. Deixa eu dar um pause aqui pra mim tirar de pouco. Gente, ó. Tá prontinha a carne assadinha. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem que jeito vai ficar. Aqui na faquinha. Ó. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui pra ficar mais baixo, pra vocês verem melhor. Gente, é uma delícia. Olha. Ó que molinho. Dá uma olhada, ó. Ó. Ó, bem molinho, ó. Ficou bem deliciosa mesmo. Agora eu vou tirar as cebolas e jogar aqui na forma também. Eu não consegui tirar com a outra escumadeira que era mole, eu tive que ficar algar. Porque essas escumadeiras de praxe, é muito mole demais. Agora a gente pode tirar a cebola assim e jogar em cima do arroz. A gente gosta, depois é, filtra esse óleo e guarda pra fazer ou alguma coisa ou fazer, é, fazer sabão. O que a pessoa quiser fazer, mas fica uma delícia. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha e comenta aí se vocês já fizeram assim também. Fica bem molinho, ó, pra vocês verem, ó. Não dá nem dificuldade pra cortar. Aí comenta aí se vocês gostam e fala pra mim o que vocês acharam da minha carne assada na panela. Então é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Ó, só sobrou esse daqui, ó, daquele, de tudo que é tanto de carne, sobrou esses três pedacinhos. Ó, a cebola ficou bem derretidinha e a, aquela caldo de carne que eu ponhei o tablet, 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 é, sei lá, é aquele pedacinho aqui. Ó, a gordura ficou, ó, bem molinha também, ó. Ficou uma delícia. Só vocês fazendo pra vocês verem que delícia que vai ficar. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu joinha, comenta. Eu vou ficar muito feliz. Eu voltei a mostrar pra vocês porque, pra vocês verem que sobrou bem pouquinho. Beijo e até o próximo vídeo.